Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de São Paulo a cerimônia de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que tem a participação do presidente Michel Temer. Vamos então acompanhar. Para poder fazer isso, tive que me familiarizar com o Pelé, conhecer a sua história. E eu poderia ficar aqui falando durante uma hora sobre o Pelé, se precisar. Mas eu não vou fazer isso, eu só quero dizer uma coisa importante. Foi exatamente há 60 anos que lá na Suíça, quando tinha 17 anos de idade, perdão, na Suécia, ele se tornou o mais jovem vencedor de uma Copa do Mundo. Então, é um ano bastante especial. Eu poderia falar sobre as honras que o senhor já recebeu ao longo da sua vida. O senhor já foi ministro dos esportes no Brasil, foi o jogador de futebol do século, foi eleito pelo Comitê Olímpico, jogador do século, embaixador da Unicef. E tenho mais uma coisa que eu gostaria de dizer, não somente para homenageá-lo, para homenagear tudo o que o senhor já alcançou na vida. Mas eu também quero usar essa cerimônia de premiação, para passar uma mensagem. Hoje, mais do que nunca, nos nossos negócios globais, nós precisamos do fair play, do jogo justo. O futebol é um esporte muito competitivo, mas como o diretor da ONC, que está aqui, disse, Temos que nos basear em regras, no jogo justo. É isso que nós precisamos no mundo inteiro, principalmente no momento atual, pensando no nosso contexto de comércio exterior. Pelé, o senhor é um modelo para o jogo justo, para o fair play. Não importa a nacionalidade das pessoas, não importa a etnia. E é com esse espírito de colaboração competitiva, é esse espírito que nós precisamos no mundo hoje. E é por esse motivo, eu tenho a honra de reconhecer aqui os seus feitos extraordinários, te entregando o prêmio de cidadão global. Obrigado. 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 E agora é um prazer receber o prefeito da cidade de São Paulo, o senhor João Doria, para que possa proferir as suas palavras. Obrigado. Bom dia. Bom dia, presidente Michel Temer. É um prazer recebê-lo na nossa cidade mais uma vez. Sobretudo, no momento em que temos um Fórum Econômico Mundial que foi fundado e é presidido pelo professor Klaus Schwab e que o senhor teve a oportunidade, como eu, de participar agora em janeiro na Suíça e ali mesmo o senhor testemunhou o posicionamento dos maiores investidores do mundo, atestando que o Brasil voltou ao jogo. E o senhor foi protagonista deste jogo. Já que estamos em ritmo de futebol, o senhor foi protagonista para colocar o Brasil de volta neste jogo. E será um dos temas deste encontro latino-americano, onde o Brasil se integra no continente para oferecer não apenas o seu exemplo, mas a sua solidariedade e a sua parceria no plano econômico, no plano social e no plano da diplomacia. Governador Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, co-anfitrião deste encontro, professor Schwab, e nós temos aqui a oportunidade de estarmos diante do atual presidente da República e, com certeza, do futuro presidente da República do Brasil. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao professor Klaus Schwab. Professor Schwab, é um grande prazer estar aqui com a sua esposa e muito obrigado pelo seu suporte em Davos e também com a sua equipe brilhante aqui em São Paulo. E eu gostaria de sugerir a você pensar sobre a possibilidade de organizar, cada dois anos, um foro econômico aqui em São Paulo. e essa cidade lhe receberá, lhe dará as boas-vindas, se o senhor decidir que nós podemos começar a trabalhar efetivamente agora. Só alguma coisinha para o senhor pensar. Também agradecer a Marisol Argueta, diretora sênior e chefe do World Economic Forum para a América Latina. Marisol, não fosse a sua força, a sua determinação, a sua capacidade também da sua equipe, provavelmente nós estaríamos aqui celebrando o início deste fórum. Muitíssimo obrigado. Devo agradecer também ao governo do Estado, o governador Alckmin, a toda a sua equipe, a nossa equipe na Prefeitura de São Paulo, a equipe também da Apex. O nosso embaixador Jaguarib está aqui presente e a estrutura do governo federal, o presidente Temer, que ajudou a realizar este evento e a dar o seu suporte em São Paulo. Quero também fazer uma saudação ao ministro das Relações Exteriores, a Luísio Nunes, brilhante ministro, competente, sério, dedicado, e que escreveu, está escrevendo, uma nova página na história das relações entre os países da América Latina e contribuindo, não apenas para o desenvolvimento econômico e social, mas um ferrenho defensor da paz e da democracia no nosso continente. Um abraço também ao ministro Marco Jorge, que eu sei que está aqui conosco e ontem esteve na nossa abertura, no coquetel de abertura, está aqui à frente, ao lado do ministro Luiz Fernando Furlan e aproveito para saudar também o Furlan, que foi nosso ministro, hoje é o CEO do LIDE, e Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações. E faço, governador Geraldo Alckmin, também uma citação aqui muito especial ao Bruno Covas, que aqui está, onde está você, Bruno? Futuro prefeito da cidade de São Paulo, mais jovem prefeito que essa cidade terá na sua história. E faço aqui, deixei por último, last but not least, Pelé, porque eu tive o privilégio de sugerir o seu nome, para que você pudesse ser homenageado aqui na sua terra, no Brasil, a nossa ideia de que você pudesse estar em Davos, mas havia uma coincidência de agenda numa viagem sua a Dubai, e quis o destino, quis Deus, que pudesse a homenagem ser realizada exatamente aqui no Brasil, na sua terra. E o professor Klaus Schwab disse muito bem, você é o símbolo do Fair Play, e um símbolo de um atleta que promoveu durante toda a sua existência a paz. Aliás, durante três anos, foi o embaixador da paz, o presidente Temer, com o passaporte diplomático, passaporte vermelho, fornecido pelo então presidente José Sarney, e percorreu o mundo, oferecendo a estatueta da paz, o Cristo Redentor, a grande chefe de Estado, e dando a demonstração daquilo que ele sempre fez ao longo da sua vida no esporte, unir, integrar e pacificar. É um privilégio para todos nós, brasileiros e latino-americanos, termos a presença nesse encontro do atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o maior atleta que nós já tivemos no nosso planeta. E continua com a sua disposição, a sua simpatia, a sua humildade, a promover aquilo que ele sempre gostou de fazer, governador Alckmin, a fraternidade através do esporte. Vou tomar a liberdade, professor Schwab, de pedir a todos que aqui estão, brasileiros, latino-americanos e de outros povos, que possam oferecer uma homenagem, de pé, uma salva de palmas ao atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Em nome da Bia, minha esposa, cumprimento todas as mulheres que aqui se encontram e em nome do meu filho João, com seus 23 anos, os jovens líderes que aqui participam deste encontro para falar de empreendedorismo e as futuras gerações. Aliás, parabéns também, Marisol, pela iniciativa deste fórum, professor Schwab, de olhar as futuras gerações, de apoiar as futuras gerações. Eu vi em Davos os painéis que foram apresentados ali, falando de tecnologia, inovação, empreendedorismo, valores fundamentais para países jovens, especialmente como o Brasil e os nossos vizinhos latino-americanos. O futuro destas nações está exatamente nas mãos destes jovens, alguns dos quais estão aqui participando deste encontro. E a todos vocês que aceitaram o convite para participar deste encontro do Fórum Econômico Mundial América Latina. Tenham certeza da responsabilidade e da importância que têm ao estarem aqui presentes. Não apenas no plano da diplomacia, não apenas no plano do relacionamento, mas no plano também da geração de negócios. Independentemente dos chefes de Estado e os que representam Estados, presidente Temer, aqui nós temos alguns dos maiores investidores do mundo, que dirigem empresas, negócios, bancos, instituições, agências. Façam negócios, aproveitem a inspiração da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, a cidade do trabalho, a cidade dos negócios. E façam negócios, promovam encontros, aproveitem esta brilhante oportunidade oferecida pelo Fórum Econômico Mundial para ampliarem os seus contatos. Porque nós só teremos paz neste continente se tivermos geração de emprego, geração de oportunidade e desenvolvimento econômico. Não há outro caminho para o desenvolvimento deste continente que não seja pregar por uma política liberal, pelo desenvolvimento econômico, valorização da atividade privada, defesa da democracia e dos princípios que vão permitir que os povos continuem sendo livres e os que ainda não são e os que deixaram de ser possam se tornar livres também. Não há mais espaço para ditaduras nem de direita nem de esquerda no nosso continente. Há espaço, sim, para governos liberais, governos que acreditam nos cidadãos, acreditam nas novas gerações, acreditam nos valores reais da democracia e democracia se faz com desenvolvimento econômico. Let's make business, let's make São Paulo happy. Muito obrigado. Vamos fazer negócios, fazer São Paulo ser uma cidade diferente. Muito obrigado, senhor prefeito. São Paulo é uma cidade muito hospitaleira. Eu também quero utilizar essa oportunidade para agradecer aos nossos co-presidentes, que são sempre bastante importantes nas diretrizes dos nossos programas e é o meu prazer agora poder receber e dar as boas-vindas a um dos maiores líderes aqui de São Paulo. Mas depois do que eu ouvi agora do senhor prefeito, eu quero dizer... Na verdade, eu quero passar a palavra ao senhor governador. Muito bom dia a todas e a todos, quero cumprimentar o presidente Michel Temer, dizer da alegria, da honra de recebê-lo no seu, no nosso estado de São Paulo. Professor Klaus Schwab, presidente fundador do Foro Econômico Mundial, sua esposa, co-fundadora Ilde Schwab, chancelera Luísa Nunes Ferreira, saudando aqui os ministros, nosso prefeito João Dória, a Bia Dória, Marisol Argueta, o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé. Permito uma saudação aqui às mulheres, cumprimentando a Maria Cristina Frias, a Helena Trajano e a senhora Ud, representantes de delegações estrangeiras, corpo diplomático, amigas e amigos. Uma grande alegria dar as boas-vindas a todos aqui ao nosso estado de São Paulo, São Paulo terra de empreendedores. Um fato interessante, São Paulo foi das poucas megacidades do mundo que nunca foi capital política, sempre foi a capital do trabalho, terra de empreendedores, migrantes que vieram nos quatro cantos do mundo em busca de oportunidades e que transformaram essa pequenina província aqui de Piratininga, numa das maiores cidades do mundo e num estado com enorme PIB, agricultura, indústria e serviços. O fórum ocorre num bom momento na economia mundial, talvez um dos melhores momentos e também um grande momento na economia brasileira, de recuperação forte da atividade econômica no nosso país. De outro lado, com grandes desafios na nossa região, o desafio da desigualdade de renda, o desafio da questão da segurança, o desafio da abertura econômica, quando alguns caminham para um protecionismo que não é adequado, o caminho deve ser o da abertura, do comércio, da agenda da competitividade e importante de integração latino-americana. Quero dizer que São Paulo fez um grande portfólio de parcerias, concessões, privatizações, PPPs, aliás, dizer ao Pelé, presidente Temer, que nós nos inspiramos, a parceria público-privada, a PPP, no maior ataque da história do Santos, PPP, Pagão, Pelé e Pepe. Tivemos uma boa inspiração. Se estivesse aqui o Mário Covas, diria Coutinho, Pelé e Pepe. Outro ataque também maravilhoso do nosso peixe. Mas um mundo de grandes desafios, onde a revolução, a quarta revolução industrial, os avanços da ciência, trazem grandes questionamentos sobre o futuro. É nesse momento de otimismo, de crescimento e de desafios que aqui reúne o Fórum Econômico Mundial Latino-Americano. E é com grande alegria que nós queremos cumprimentar o professor Klaus Schwab, que é um gigante do empreendedorismo, da tecnologia, de enxergar mais longe, mais distante. Isaac Newton disse que tinha que subir nos ombros dos titãs para poder ver mais longe. Nós estamos sobre o espírito público do professor Klaus Schwab, para poder enxergarmos mais longe. Esse mundo desafiador e de oportunidades que se avizinha. E cumprimentar o presidente Michel Temer. Não é fácil fazer reforma. Muitos que questionam são a um conservadorismo enorme. Difícil mexer nas coisas. E nunca tanto. O nosso país precisou de uma agenda reformista, num mundo rápido, onde a característica do nosso tempo é a mudança e a velocidade da mudança. A agenda que o presidente Temer colocou é a agenda do Brasil, a agenda necessária ao desenvolvimento do nosso país. E uma palavra em especial aos jovens. Eu aprendi com o ex-governador Montoro de que o futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Bom trabalho. Muito obrigado, senhor governador. Está claro que estamos vivendo num mundo totalmente novo, um mundo que não é mais dividido por esquerda e direita. Não tem mais essa linha divisória. A linha divisória de hoje existe entre aqueles que abraçam a mudança, que se preparam para a mudança, e aqueles que querem preservar o passado. E, no final, eles ficarão de fora no mundo de amanhã. Então, existe um homem que está se preparando para o homem de amanhã. Por favor, vamos dar as boas-vindas ao presidente Temer. Eu quero cumprimentar o professor Klaus Schwab, que é presidente do Fórum Econômico Mundial, e a senhora Yudi Schwab. O Pelé, né, de soarantes do nascimento, que já ganhou o aplauso deste auditório, mas se aqui estivesse reunida toda a comunidade mundial, também o aplauso seria Pelé do mesmo tamanho. Quero cumprimentar o João Dória, prefeito da cidade de São Paulo, e a senhora Bia Dória, o querido amigo governador Geraldo Alckmin, do estado de São Paulo, os ministros Aluísio Nunes e Gilberto Kassab, a embaixadora Marisol Orgueta, diretora para a América Latina deste Fórum Econômico Mundial, as senhoras e senhores dirigentes empresariais, e dizer o seguinte, o senhor sabe que eu tive, viu, governador, um professor Klaus Schwab, um discurso escrito, e já dimensionei o discurso, ele leva 24 minutos. E como eu verifiquei que aqui todos falaram muito informalmente, senhora Trajano, senhora Frias, como todos falaram muito informalmente, eu, enquanto os ouvia nos quatro, cinco minutos que falaram, eu me recordei do domingo passado, quando fui à posse do presidente Pinheira, e sempre acostumado, especialmente nos países Brasil e países latino-americanos, com grandes discursos, uma coisa que começa ao meio-dia, termina às três e meia da tarde, com os discursos. E eu achei lá uma coisa extremamente civilizada, porque entrou Marisol, o presidente, a presidente Bachelet, sob aplausos, uma coisa civilizada, logo em seguida, entrou o presidente Pinheira, fez o juramento, passaram-lhe a faixa, Dória, e ele chamou os ministros todos do seu governo, todos fizeram coletivamente um juramento, e acabou a cerimônia. Foi meia hora. Aplausos frenéticos, exatamente, em função da duração modestíssima daquele, não é, Luiz, nós estávamos lá, e verificamos o sucesso desse evento. Então, quando eu vejo aqui um discurso escrito em 24 minutos, isso não vou fazer. Eu vou apenas, na verdade, fazer um brevíssimo relato, viu, professor Klaus Schwab. Como aqui estão muitos investidores, e como já as palavras do João Dória, as suas palavras, e as palavras do evidente governador Geraldo Alckmin, foram enaltecedoras daquilo que nós estamos fazendo no governo brasileiro, medidas indispensáveis para que o Brasil ganhe suficiente desenvolvimento. Em breves palavras, portanto, eu quero dizer que, ao longo do tempo, o professor Schwab e nós nos pautamos por três expressões. Uma, a responsabilidade fiscal. A outra, a responsabilidade social. E a outra, o diálogo. Estes foram, digamos assim, os três vetores do nosso governo. E ressalto que, desde o início, nós apanhamos um Brasil com uma recessão extraordinária. E, sem embargo, disso, num governo que não tem quatro anos, não tem oito anos, mas é um governo de um ano e dez meses, com muitas incompreensões, eu reconheço. Mas, ao longo desse tempo, nós conseguimos tirá-lo da recessão e produzir efeito extraordinário, já reconhecido, até eu me recordo no Fórum de Davos, quando lá estivemos, já reconhecido por toda a comunidade internacional. E a responsabilidade fiscal, ela veio pelo chamado teto dos gastos públicos. A ideia mais trivial que nós aplicamos na nossa casa é que você não pode gastar mais do que aquilo que ganha. Portanto, em termos públicos, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Esta é a significação trivial, frugal, da ideia do teto de gastos públicos. Nós tivemos a coragem de estabelecer no governo um teto para os gastos públicos. E vocês sabem, todos nós sabemos, não é o caso do Dória, não é o caso do nosso Geraldo Alckmin, mas, no geral, o que o governante mais quer é ter liberdade ampla para os mais aprofundados. E nós tivemos coragem de conter os gastos. E o fizemos, professor Schwab, com muita responsabilidade. Conversei um dia com o governador-geral do Alckmin e registrei que, neste teto dos gastos públicos, nós não estamos praticando uma medida populista, porque populista seria dizer que, neste ano, se conteria os gastos sem se preocupar com o ano que vem. Mas nós sabemos que, em face do déficit profundo que havia no nosso país, só mesmo ao longo do tempo se pode controlar o gasto público. E que fizemos durante 20 anos, revisável este teto daqui a 10 anos. A suposição de que, quem sabe, daqui a 10 anos você consiga empatar aquilo que arrecada com aquilo que gasta. Esta é a ideia básica do teto dos gastos públicos. Depois fizemos, convenhamos, este dado interessa aos empresários, a chamada modernização trabalhista. Nós tínhamos uma legislação trabalhista datada de 1943, com algumas modificações. Tivemos, digamos assim, amparados pelo Congresso Nacional, amparados pela sociedade, tivemos a coragem de levar adiante a reforma trabalhista, modernização trabalhista, como reformulamos o ensino médio no nosso país. Eu me recordo, professor Schwab, em 1997, eu fui pela primeira vez presidente da Câmara dos Deputados. E já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos, não se fez a reforma. Eu, chegamos ao poder, chegamos à presidência, e a primeira coisa que fizemos foi levar adiante a reforma do ensino médio. Todos estes fatos, professor Schwab, num sistema democrático como o nosso, sofrendo muitas contestações no início. Mas logo depois, quando aprovados esses temas, aplauso absoluto. No caso da educação, por exemplo, eu me recordo, no último momento em que fechamos mais de 500 mil vagas para o ensino em tempo integral, 95% dos secretários de educação do país lá estavam para aplaudir a reforma do ensino médio. Estou falando desses três pontos para revelar que o desenvolvimento, quando nós dizemos assim, bom, a inflação caiu de 10,28 para hoje 2,7. Os juros caíram de 14,25 para 6,75 e ainda num ritmo de queda. Tudo isto resultou precisamente destas reformas que foram feitas, de alguma maneira, usadamente, mas corretamente ao longo desse período. E exatamente em função disso, ministro Marco Jorge, a quem também saúdo, eu quero dizer que tudo isso faz parte de um conjunto. Como eu vejo aqui a obra do governador Geraldo Alckmin, que ao longo do tempo, depois de vários mandatos, fez também este cuidado, de conectar, de juntar vários temas para obter os resultados positivos que obteve aqui no Estado de São Paulo. Porque governar, na verdade, em primeiro lugar, é administrar divergências, mas ao administrar divergências, buscar convergências. E é o que nós temos feito no nosso país, graças, professor Schwab, a um sistema institucional que nós temos hoje, extremamente democrático e participativo. Tanto que, quando eu vou falar da chamada responsabilidade social, nós temos presente a ideia de que ainda há uma pobreza extrema no nosso país. Por isso, nós mantemos programas, como o chamado Bolsa Família, que ele tem um certo significado assistencial, na medida que fornece valores para aqueles que estão na extrema pobreza puderem se manter. Mas também nós temos a convicção de que não podemos nos encontrar. Agora, quando o senhor Schwab concordou em fazer o Fórum Econômico Mundial a cada dois anos no Brasil, não é possível que daqui a 20 anos nós estejamos neste Fórum Econômico, dizendo ainda temos em pauta o Bolsa Família. A ideia é progredir. Quer dizer, você faz um sistema assistencial no plano da responsabilidade social, mas, ao mesmo tempo, diz, nós precisamos progredir. E, por isso, nós lançamos, muito recentemente, com apoio do supermercado, setor financeiro e outros tantos produtores, um programa chamado Progredir, que é para dar emprego aos filhos daqueles desfrutantes do Bolsa Família. Porque, ao longo do tempo, esse pessoal vai se incluindo na sociedade e, ao longo do tempo, digo eu novamente, quem sabe, nós possamos eliminar esta questão da Bolsa Família. Eu falo isso com muito cuidado, porque, como a imprensa está presente, muitas vezes eles pegam no contexto e dizem que o Temer prega a eliminação do Bolsa Família. Eu não estou pregando isto, estou pregando a manutenção, que, aliás, ganhou, o professor Schwab, um aumento no início do meu governo e deverá, muito proximamente, ganhar um novo aumento. Então, nós estamos pregando que haja uma evolução no tópico da responsabilidade social. E veja que o Brasil está se modernizando cada vez mais. É interessante, quando nós falamos que nós estamos colocando no Brasil no século XXI, isto é verdade, há pouquíssimos dias, com o nosso ministro Gilberto Cassato, comparecendo em Brasília, cerca de 3 mil e poucos prefeitos, que, em face do lançamento de um satélite geoestacionário, há coisa de um ano atrás, nós conseguimos levar banda larga para todo o Brasil. Pode ter pouco significado aqui em São Paulo, mas no norte, nordeste, centro-oeste, tem um significado extraordinário. Ou seja, todas as escolas, todas as cidades poderão ter acesso via internet à banda larga. E muitos munícipes, dos municípios lá de Amazonas, Amapá, Acre, governador, vieram a mim e vieram ao Kassab e disseram, olhe, é gratíssimo, porque lá não temos nem telefonia. De modo que a presença da banda larga, a presença da internet, a presença de uma comunicação tecnológica eficientíssima, vai nos dar uma inclusão extraordinária nas coisas do Estado brasileiro. Portanto, sem fazer os 24 minutos, em um brevíssimo relato, que teria muito mais a dizer, ao longo desses trabalhos, certas e seguramente, os nossos ministros que aqui estarão, ao lado do Dória, do governador Geraldo Alckmin e de outros tantos, dirão especificamente em relação às suas áreas, o que foi feito pelo nosso país. De modo que a prefeita João Dória, apresado amigo, apresado amigo governador Geraldo Alckmin, é com prazer extraordinário que eu compareço aqui neste fórum, não apenas por ser o meu Estado, não é, mas especialmente por constatar aqueles empresários, empreendedores nacionais e estrangeiros que aqui se encontram, que há muito otimismo do Brasil. O otimismo havia desaparecido e nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse, o Brasil voltou. E aqui, eu digo, o Brasil voltou para ficar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos ainda algum tempo para discussão ampla. Eu gostaria, portanto, de fazer a primeira pergunta, no contexto da atualidade política. E gostaria, então, de perguntar primeiramente ao senhor, presidente, e talvez o ministro, você também é ministro do comércio, não só de assuntos exteriores, relações exteriores. A pergunta é o seguinte, quando eu vim aqui, a primeira vez na década de 70, início da 80, o Brasil tinha uma questão de ser um país protecionista. passava essa impressão. Então, agora, o senhor, o Brasil especificamente, o senhor tem sido protagonista de uma grande liberação do comércio nos últimos anos, mais recentes. E agora, o senhor está se confrontando com uma decisão do governo norte-americano com relação a tarifas de alumínio e aço. E o Brasil vai ser um dos países mais afetados. Então, o que significado isso tem? E como o senhor governo vai lidar com essas tendências tão conflitantes? Olha, professor Schwab, eu estou tentando ligar aqui, mas não estou conseguindo. Mas, está funcionando, não é? Esta questão realmente preocupa muito o nosso país. E muito recentemente, até convenhamos, não é, Luís, a viagem que fizemos ao Chile, nós ajustamos precisamente o seguinte, nós temos que tratar com muito cuidado nestas relações, não é, Marco Jorge, com os Estados Unidos. Até porque o nosso primeiro parceiro comercial é a China, mas logo, sequencialmente, nosso maior parceiro comercial são os Estados Unidos. E nesta questão do aço, realmente, há uma grande preocupação, porque pelos tratados internacionais, a taxação do aço poderia variar de 0 a 4, 4,5%, e houve uma taxação de 25% no caso do aço e 10% no caso do alumínio. É claro, volto a dizer, nós temos que tratar com muito cuidado dessa matéria. E quais os cuidados que nós estamos tomando? Em primeiro lugar, conectando as empresas brasileiras fornecedoras do aço para os Estados Unidos com as empresas americanas que recebem esse aço. E até uma das notícias, faço aqui um parênteses, é que com a redução da exportação brasileira, uma das empresas lá iria demitir milhares e milhares de empregados. Portanto, tanto as empresas norte-americanas como as empresas estrangeiras, em conjunto, poderão trabalhar junto ao Congresso americano, o Congresso americano é muito forte lá nos Estados Unidos, evidentemente, para tentar modificar esta fórmula. Primeiro ponto. Segundo ponto. Estivemos agora, duas, três, dois, três dias atrás, com o presidente da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo. E ajustamos mais ou menos o seguinte, governador, que nós, na sequência, vamos formular, se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Naturalmente, essa conjugação coletiva dos países dará mais força a essa representação. Nós estamos trabalhando nisso, para nós é importante solucionar em brevíssimo tempo. Eu, muito proximamente, telefonarei ao presidente Trump, porque eu verifico até as sugestões, no sentido de que ele apreciaria receber telefonemas dos países que foram, digamos assim, objeto deste aumento bastante grande do tributo, até por uma razão singela, como o senhor acabou de mencionar, nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. Esta é a posição e, a propósito, eu lhe digo, nós estamos já formatando, depois de 19 anos, a conclusão final para o acordo União Europeia e Mercosul, como de resto, e aqui no tópico da abertura também, um acordo Brasil-Canadá e outros tantos países que estão sendo tratados pelo Ministério das Relações Exteriores. Esta é a nossa posição. O senhor gostaria de comentar? Eu sei que é sempre difícil comentar sobre os comentários do presidente, mas, como ministro, nós gostaríamos também de ouvir a sua opinião. Nós estamos atuando no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério das Relações Exteriores, que é a primeira aposta no diálogo. O Brasil é um país amigo dos Estados Unidos, uma relação de amizade de muitos anos, muitas décadas. Além da relação comercial, temos muitos investimentos norte-americanos e investimentos brasileiros nos Estados Unidos, inclusive na indústria, na siderurgia norte-americana, investimentos brasileiros. Temos convergência de uma série de questões que estão aí em debate, em discussão na arena internacional. Temos também posições que nem sempre coincidem, porque o Brasil é um país que tem a sua própria visão do mundo, a sua própria visão dos problemas internacionais, os seus próprios interesses a defender. Agora, além desta linha que o presidente traçou, se inscrevem essas iniciativas. Diálogo das empresas importadoras do aço brasileiro, que importam, na verdade, insumos para a sua produção. Quer dizer, o Brasil exporta produtos já semi-manufaturados, placas que são depois transformadas em lâminas pela indústria norte-americana, e essas lâminas vão ser utilizadas para a fabricação de automóveis, de eletrodomésticos, de outras máquinas. Seguramente, aqueles operários que apareceram na fotografia, ao lado do presidente Trump, comemorando a adoção dessa medida, são compradores de automóveis, são compradores de máquina de lavar roupa, e que provavelmente sofrerão os impactos dessa medida se elas não forem bem calibradas. Evidentemente, é uma medida que entra, que precisa ser examinada com muito cuidado, também pelo governo norte-americano. Nesse sentido, é que as indústrias brasileiras e norte-americanas estão coordenadas nesse esforço de demonstrar ao governo e ao Congresso norte-americano, os impactos negativos que essa medida terá. Terá, nós não sabemos ainda a extensão deles, porque as regras ainda não foram definidas. O Brasil é também um grande importador de carvão siderújo norte-americano. Nós exportamos 2 bilhões e 300 milhões de dólares em aço, mas nós importamos 1 bilhão de dólares de carvão, carvão siderúrgico. De modo que essas coisas têm que ser levadas em consideração exatamente no contexto desse diálogo. Além do contato das empresas com os diferentes órgãos do governo norte-americano que tem que se pronunciar para estabelecer listas e exceções dos produtos, com o contrato do presidente Temer com o presidente Trump. E eu já enviei ao secretário de Comércio norte-americano, o secretário Leitzager, já uma correspondência, dizendo que estou pronto para me encontrar com ele pessoalmente, eu e o ministro Jorge, para discutirmos com ele, enfim, como é que esta medida impacta as relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos no seu conjunto. Obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Deveríamos ter a oportunidade de saber de escutar o Pelé. Porém, antes disso, temos duas perguntas técnicas para os nossos integrantes desse painel. As reformas que atingimos têm sido notáveis, mas há duas ainda faltantes. A primeira é a reforma do bem-estar social, e a segunda é a reforma tributária. Quais são, digamos, quando estaremos vendo essas reformas sendo realizadas, e quais são os obstáculos para progredirmos no sentido delas? Senhor presidente, por favor. Olha, professor Schwab, o que ocorre é o seguinte, nós realmente fizemos muitas reformas no país, e a sequência natural era chamada a reforma do bem-estar social, aqui chamada a reforma da Previdência. E nós fomos com ela até onde pudemos, fizemos um trabalho, mais de um ano, mais de um ano talvez, buscando a reformulação do sistema previdenciário. Mas houve um dado momento, precisamente porque a reforma foi trazida para este ano, que é um ano eleitoral, é um ano eleitoral, e fica um pouco natural que, durante o ano eleitoral, essas reformas que, digamos assim, eliminam alguns privilégios de classes mais abastadas, que elas sofram uma certa objeção. E objeção houve, e fortíssima objeção, porque esta reforma não atinge os mais pobres, na verdade protege os mais pobres, mas realmente como um dos suportes da nossa Constituição é o princípio da igualdade, da parificação, desde logo nós nos guiamos pela ideia de que não havia razão para uma distinção de valores de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado com os trabalhadores do setor público. Porque hoje há uma distinção. Explico ao senhor. O teto da aposentadoria para o setor privado é de R$ 5.645. Ninguém pode ganhar mais do que isso. No serviço público não existe esse teto, ou seja, quem ganha R$ 33 mil se aposenta com R$ 33 mil. Qual foi a tese que nós sustentamos ao longo do tempo? A tese de que deveria haver uma parificação entre ambos os sistemas, portanto todos se aposentariam com R$ 5.645, valor pago pelo poder público, mas evidentemente quem ganha R$ 30, R$ 25, R$ 33 mil poderia fazer uma previdência complementar, ou seja, se aposentaria com os mesmos valores desde que mensalmente também entregasse uma parte desse seu subsídio, desses seus vencimentos. Então, mensalmente ele ia ter que depositar R$ 800, R$ 1.000 para garantir uma aposentadoria complementar. Ora, houve um momento que eu percebi nitidamente, e nós temos que ter essa percepção na relação executiva e Congresso Nacional, eu percebi nitidamente que seria difícil votar neste momento a reforma da Previdência. E ao mesmo tempo, eu digo, professor, administrar é também examinar a pauta de certos valores administrativos. E um valor administrativo que entrou em pauta com muita força foi a questão da segurança pública, particularmente no estado do Rio de Janeiro, que é um estado mais ou menos vitrine do Brasil. E como as coisas sob o foco da insegurança caminharam muito rapidamente naquela cidade, naquele estado, nós pensamos, bom, nós temos que resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, porque, de alguma maneira, se resolvermos o problema lá, isto serve de exemplo para os demais estados. E se desandar a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, também, de igual maneira, serve de mau exemplo para os demais estados. E daí, decretamos de comum acordo até com o governador do estado, para não parecer um ato autoritário, e autoritário não é, porque a intervenção federal é prevista no texto constitucional, nós combinamos uma intervenção em um setor, o setor da segurança pública e o setor do sistema penitenciário. E, evidentemente, quando você tem aqui uma intervenção decretada, você não pode fazer tremitar as chamadas emendas à Constituição. E a Previdência é uma emenda constitucional. Então, nós temos que paralisar a emenda previdenciária. Aí a pergunta, mas ela saiu da pauta? Eu diria, ela saiu temporariamente da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país, porque não haverá candidato nesta eleição, professor Schwab, a presidente, o governador, o deputado federal, o senador, que não tenha que colocar a sua posição relativamente à questão da Previdência Social. Veja bem, ontem ainda eu falava na Associação Comercial e dizer, olha, se até setembro, outubro, nós conseguirmos colocar a questão da segurança pública nos eixos lá no Rio de Janeiro, eu, eventualmente, posso fazer cessar a intervenção e teria os meses de outubro, novembro, dezembro, para ainda neste ano aprovar a reforma da Previdência. Se não for possível, o novo presidente haverá de realizá-la. Então, este é o ponto. Outro ponto da tributária, eu não falo mais em reforma tributária. O senhor sabe que reforma tributária é um vocábulo que é muito desgastado no Brasil. Eu falo, sim, em uma simplificação tributária. E nesta simplificação tributária, nós estamos trabalhando permanentemente, com vistas a desburocratizar o sistema tributário e, em consequência, também reduzir o número de tributos. Estamos trabalhando nisso. Eu espero que, em brevíssimo tempo, nós consigamos chegar lá. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Antes de fazer a minha próxima pergunta, eu gostaria de reconhecer a presença do Presidente Renaud, do Banco do Desenvolvimento, um grande mentor do que estamos fazendo. Nós distribuímos este livro sobre a revolução econômica que está se tornando um tipo de elemento de comparação, benchmark, para o raciocínio em termos da nova revolução industrial. Vocês têm implementado várias reformas, como o do sistema de educação secundária, que é uma reforma muito importante. Porém, o que vocês ainda podem fazer para encorajar, para estimular, e eu vou dirigir, então, a minha pergunta também para o governador e para o prefeito, para estimular um ecossistema verdadeiramente empreendedor, que faça uso da criatividade do povo brasileiro e que possa catapultar o Brasil para a era da nossa nova revolução industrial. Bom, primeiramente, então, Sr. Presidente. Bom, eu acho que nós estamos fazendo o possível do Brasil exatamente para devolver, eu acabei de dizer das minhas palavras, um otimismo e uma esperança de melhores dias. Vocês sabem que o empresariado, ontem ainda eu dizia isso, só investe se, na verdade, aliás, muitos investidores, empreendedores, eles não investem para o dia de hoje, eles verificam quais são as potencialidades do país, verificam qual é o futuro do país e fazem os investimentos. Nenhum investidor faz o investimento por um ano ou dois anos, ele faz a longo prazo. E o que nós temos visto no Brasil, professor Schoep, é exatamente isso, o número infindável, o professor, o governador Alckmin ainda mencionou nos seus discursos, as parcerias público-privadas com muito sucesso aqui em São Paulo e, de igual maneira, com muito sucesso na área federal. E nós, portanto, nós estamos fazendo as reformas precisamente para dizer, olha, aqui nós temos segurança jurídica, aqui nós temos uma certa desburocratização, eu não pude dizer isso ao longo da minha fala, mas houve uma desburocratização extraordinária de todo o sistema administrativo no nosso país. E isso é que dá, digamos assim, esperança, esperança, e isso você tem de esperar, né? As pessoas esperam que cada vez mais o país se organize para dar segurança jurídica aos investidores. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Governador. Obrigado ou não? Olha, eu vejo que é fundamental investirmos fortemente na educação de qualidade e, especialmente, na educação básica. Ensino infantil, universalizar, porque ainda não há acesso para todos, crianças de 0 a 5 anos de idade, que têm a oportunidade da creche pré-escola, vai entrar no primeiro ano praticamente alfabetizada. O ensino fundamental, caminharmos para escolas com dois períodos. O ensino médio foi feito uma reforma pelo presidente Temer, pelo governo federal, necessária. Há um desafio hoje no mundo inteiro de como tornar a escola mais atrativa, a escola que atraia o aluno, que seja inspiradora. Então, o modelo de ter, os primeiros, um ano e meio, a metade do ensino é igual para todos, mas depois já caminharmos para cada um poder escolher a sua vocação, a sua atividade, ela é importante. São Paulo tem uma grande rede de ensino técnico e tecnológico, ensino técnico de um ano e meio, agrícola, industrial, serviços, tecnológico, faculdades mais rápidas de três anos e integrar a universidade, o setor privado, os parques tecnológicos, os institutos de pesquisa. O governo federal, o presidente Temer, deve inaugurar ainda este ano, o ministro Kassab, tivemos juntos lá em Campinas, o projeto Sirius, o projeto Luz Sincrotron, Corrida de elétrons, que vai possibilitar estudos de materiais, de átomos, tanto de proteínas, quanto na área de materiais, extremamente significativo. Enfim, a educação de qualidade vai ser a base para esse mundo desafiador que vem aí, onde as profissões vão mudar muito rapidamente. Em nível municipal, ou de repente em nível mais amplo para o futuro. Bem, endosso as palavras do governador Geraldo Alckmin, do ponto de vista da educação, é absolutamente fundamental que o governo municipal, os governos estaduais e, obviamente, o governo federal, sigam nos seus processos de inovação, renovação e transformação na educação. Isso tem ocorrido, o governador mesmo fez isso, com muita dificuldade no estado de São Paulo. O presidente Temer fez com o ministro Mendonça Filho, que tem sido, aliás, um grande ministro da educação, esta mudança. E em São Paulo nós estamos também fazendo. Mas eu queria focar aqui no empreendedorismo. Professor Schwab, a vocação dos brasileiros, sobretudo dos jovens brasileiros é para a atividade empreendedora. No ano passado fizemos uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas, com a Escola de Administração de Empresas, em áreas periféricas da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. 78% das pessoas questionadas, jovens, não estavam em busca de emprego, nem emprego público, nem emprego privado. Estavam em busca da oportunidade empreendedora. Belém. Queriam ser donas, querem ser donas dos seus negócios. Essa é uma vocação clara da juventude brasileira. Para isso nós lançamos um conjunto de programas. Professor Schwab, primeiro foi o Empreenda Fácil, aqui na capital de São Paulo. São Paulo é a base para o índice do Doing Business, da Organização das Nações Unidas. A referência é São Paulo. Até 31 de maio, para se abrir uma empresa em São Paulo, levava-se 126 dias, absurdamente, quatro meses para se abrir uma empresa. Com o trabalho do Daniel Annenberg, que está aqui, um dos criadores do Poupa Tempo, nosso secretário de Inovação e Tecnologia, aliás, secretaria que não existia na capital de São Paulo e agora existe, hoje nós abrimos uma empresa em menos de cinco dias, em julho, dois dias, e em janeiro do ano que vem, em um único dia. E uma ação conjunta, governo do Estado de São Paulo, governo federal e prefeitura de São Paulo. Também estimulamos os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos privados a concederem microcrédito para os empreendedores, o equivalente a cerca de 10 mil dólares, sem burocracia, com facilidade, força declaratória, crédito mais fácil e mais rápido para esses empreendedores. E também lançamos, como mencionou o presidente Temer e o governador Geraldo Alckmin, um amplo programa de desburocratização. A burocracia é inimiga da atividade empreendedora, professor Schoen, onde se coloca a dificuldade e, sobretudo, a burocracia, não prospera o desenvolvimento econômico na velocidade que o empreendedorismo exige. A cidade de São Paulo, hoje, já tem 76% de todos os seus processos digitais. E, a partir de 1º de julho, nós não teremos mais papel para rigorosamente nada. Nem mesmo a aprovação de uma obra, não haverá mais papel. Absolutamente digital. Com a vantagem de que o processo digital, o processo de tecnologia, ministro Aluísio, ele é a anticorrupção, porque ele agiliza, ele facilita e ele traz transparência. Exatamente aquilo que corruptos e corruptores não gostam. E, por fim, o projeto Aprova Fácil. Antes, para se aprovar um projeto em São Paulo, eu vejo aqui alguns empreendedores brasileiros da área da construção civil, levava-se até quatro anos, professor Schoen, para se aprovar uma obra. Hoje, nós levamos quatro meses. Toda a aprovação. E não estamos felizes. Vamos reduzir para 60 dias o prazo limite, incluindo as questões ambientais. É dessa maneira que nós enxergamos o apoio, o suporte, para atividade empreendedora na maior cidade do país. Muito obrigado. O que a gente pôde ver é o Brasil, o novo Brasil está emergindo. Um novo Brasil digitalizado, criativo, um Brasil com uma governança excelente. Então, com certeza, nós queremos desejar o melhor para vocês na continuidade dessas novas reformas. e agora será um prazer poder ouvir o nosso ídolo, Sr. Pelé. Por favor, o floor é o seu. Você me pegou de surpresa. Eu não era para falar, não. Era só para aprender. Era só para ficar aqui ouvindo e aprender. Mas quero agradecer ao nosso presidente, à mesa, e dizer que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo ser uma ótima oportunidade poder estar aqui presente neste evento hoje. Agora vou mudar para português, porque o meu inglês é terrível. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por fazer com que isso tenha sido possível, porque, como vocês devem saber, talvez nem todos, mas eu tive duas cirurgias que me deixaram fora de jogo quase dois anos, que foi a cabeça do Fema. e ainda não estou bem para jogar, mas, para mim, hoje, talvez, eu estar presente, eu agradeço até a oportunidade do presidente, termo do governador que me convidou, porque talvez seja muito importante esse momento para mim, porque nós falamos quase de tudo aqui, mas não se falou do futebol, não se falou do futebol, esqueceu de falar do futebol, e eu, como representante do futebol, gostaria de dizer aqui, principalmente aos mais jovens, que quando eu fui convocado para a seleção brasileira na Copa de 58, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, e eu vou fazer bem rápido e curto, porque é uma história muito longa, mas eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convocado para a seleção brasileira, e a Copa foi na Suécia, e fizemos todos os procedimentos, viajamos, quando chegou na Suécia para a Copa do Mundo, ninguém conheceu o Brasil, eu falava, meu Deus do céu, como que ninguém sabe onde é o Brasil? E muitos dos repórteres me deixavam até muito bravo, muito nervoso, porque eles falavam que o Brasil, o capital Buenos Aires, Argentina, eu falava, não, não, Buenos Aires é a Argentina, não é a Brasil, e por isso que eu fico feliz de, nesse momento, poder falar alguma coisa, mesmo, não é incontundido, porque nós estamos falando do futuro do nosso Brasil, estamos falando de uma coisa que é importante para todos nós, principalmente em São Paulo, que é uma das maiores capitais, e hoje, depois de passar todo esse tempo, hoje eu vejo a importância que foi o futebol para o nosso Brasil, porque o Brasil se tornou um dos países mais conhecidos no mundo por causa do futebol, e o futebol, é claro, que traz renda, na publicidade, traz negócios, como estamos aqui, que eu acho que a maioria aqui, não é, não se lembrava muito disso, dessa coisa de 58, e nós temos aqui hoje um Brasil democrático, porque temos pessoas de toda parte do mundo aqui nesse simpósio. Então, eu agradeço a Deus de ter me dado a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, ajudando o Brasil, fazendo com que os futuros, né, nossos sejam melhores, como também vou fazer apenas um lembrete, no milésimo gol, quando eu falei, vamos pensar nas crianças, vamos dar educação para as crianças, essas crianças já não são mais crianças hoje, mas nós temos as crianças de amanhã. Então, aproveito essa oportunidade, agradeço, presidente, mais uma vez, a responsabilidade de vocês de pensar no futuro, e o futuro são as crianças. Então, nosso Brasil tem que dar atenção à escolaridade. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder ter dado mais esse depoimento aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pelé. Obrigado, eu tenho que dizer, como eu vim da Alemanha, eu sou um cidadão alemão, eu tenho que dizer uma coisa, apesar de ter vindo lá da Suíça, eu espero que, do fundo do meu coração, o Brasil vá bem na próxima Copa do Mundo. Como de costume, o Fórum Econômico Mundial não tem a ver somente com aspectos econômicos e políticos, as questões sociais também são muito caras a nós, não somente para que possamos falar a respeito, mas também que possamos dar suporte às questões sociais. então as nossas sessões de abertura geralmente são concluídas com 3 mil minutos com uma cerimônia para reconhecer empreendedores sociais de destaque. então vamos dar início a essa cerimônia. Senhor presidente, senhor governador, senhor prefeito, a missão da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social é encontrar empreendedores de destaque no mundo todo cujas organizações se devoltem a soluções inovadoras para resolver problemas sociais. 23 empreendedores sociais participaram ou participam nessa região. Eles todos se destacaram pela sua contribuição, pela melhoria da vida de centenas, talvez milhares ou até milhões de pessoas. Estão em toda a América Latina, no mundo e desenvolvendo métodos novos para poder tratar desnutrição, questões de saúde, lixo e outras questões importantes. Hoje, eu tenho o privilégio de poder apresentar e entregar esse prêmio para esses empreendedores. eu quero agradecer especialmente ao nosso parceiro de seleção nacional, a Folha de São Paulo e principalmente a senhora Maria Cristina Frias por sua ampla dedicação ao empreendedorismo social no Brasil. Então, é um prazer poder analisar e poder entregar os prêmios de 2018. Valdecir Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira para a prospecção e a assistência dos que foram acusados. Ele tem somente 22 anos e decidiu que a sua vocação era a reabilitação de criminosos e condenados. Ele criou o primeiro centro de detenção há 30 anos que cresceu e agora são 46 centros em cinco estados brasileiros. A organização oferece uma alternativa com ótimo custo-benefício ao sistema carcerário e a meta é humanizar a detenção e dar aos condenados a sua dignidade através da implementação de metodologias aprovadas, focando na participação da comunidade, assistência legal, terapia e voluntariado. Com isso, os custos carcerários se reduzem. Ainda assim, conseguem chegar a uma taxa muito melhor. Um a cada 30 mil condenados passaram por sistemas penitenciários desde a sua implementação. estão agora engajando o Congresso brasileiro nessas reformas previdenciárias e o sistema dos prisioneiros. São reformas necessárias. Já recebeu muitas delegações de diferentes países interessados em replicar o seu modelo. por favor, vamos receber e agradecer ao senhor Valdeci Ferreira pelo seu trabalho de uma vida inteira. de uma vida inteira. Obrigado. 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 Agradecer a todos os participantes do painel, agradecer à plateia. Muito obrigado. 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 Bem, você acompanhou ao vivo de São Paulo a cerimônia de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina que teve a participação do presidente Michel Temer. No discurso, o presidente destacou os três vetores que guiam o Brasil nessa gestão. responsabilidade fiscal, social e o diálogo. Temer também comentou a decisão dos Estados Unidos de aumentar a tarifa de importação do ácido e do alumínio. Disse que a questão preocupa o país e que o Brasil estuda formular uma representação junto à Organização Mundial do Comércio não unilateralmente, mas com todos os países prejudicados por essa medida. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto